Bom, vou fazer a demonstração para vocês de como fazer a ligação desse relé pequenininho aqui, 12V 5 pinos aqui atrás Esses dois pinos aqui, esses dois de cima aqui são a saída Esse aqui da lateral Não, esse aqui é o comum, esse do meio Ou linha 30, como pode ser chamada, aqui desse lado é o negativo Desse lado aqui é a chave, a entrada Se a bobina que estiver aqui não estiver energizada, a chave atraca desse lado aqui Na hora que você energizar a bobina com positivo aqui Ela inverte e faz a ligação desse lado aqui Aciona desse lado aqui Agora eu vou mostrar para vocês na ligação Botamos aqui com um Que é o mesmo desse preto que eu mostrei agora no começo do vídeo Esse azul, o mesmo desse Aí aqui já está com os fios aqui ligados Esse aqui amarelo aqui é o positivo Aí no carro linha 30 Desse lado negativo Desse lado aqui é o outro terminal da bobina Você até dá para ver a inscriçãozinha aqui Eu quero dizer que esse aqui também pode ser o positivo Na hora que Aí aqui tem uma Uma saída aqui, então estou ligado nessa lâmpadazinha aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui Como está aqui Daqui para cá não está A bobina não está energizada Essa bobina Essa chave está acionando esse aqui Então na hora que eu botar aqui a lâmpada vai acender Deixa a lâmpada ali A lâmpada acendeu Aí na hora que eu botar nesse a lâmpada não acende Para a lâmpada acender nesse aí Vou botar aqui Aí se na hora que você Energizar esse Não Fazer uma energização da bobina Desse terminal comum com esse Aí você energiza essa bobina aqui E ela puxa a chave para esse lado aqui Ativando esse lado aqui do relé E desativando esse lado aqui Na hora que você desenergizar A bobina aqui do relé A chapinha volta para cá E é assim Simples e fácil Se gostar Escreve aí Valeu